Música O ministro Moura Ribeiro tomou posse como ouvidor do STJ nessa segunda-feira, em solenidade na presidência da corte. Entre os presentes estavam o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o ex-ouvidor do tribunal, ministro Sérgio Cuquina, e os ministros Laurita Vaz, Marco Buzzi, Gurgel de Faria, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik. Outros ministros da corte acompanharam a posse de forma virtual. A ouvidoria é um instrumento da cidadania, onde as pessoas apresentam suas sugestões, suas reclamações e suas ansiedades. É um tribunal próximo do cidadão e a ouvidoria vai contribuir para uma melhor prestação de serviços e para um atendimento mais próximo do cidadão e da cidadã brasileira, em busca de uma justiça rápida, eficiente e de qualidade, a serviço da judicatura, mas também a serviço das instituições. Moura Ribeiro se tornou o ministro do STJ em 2013 e vai ocupar o cargo de ouvidor pelos próximos 12 meses, sucedendo o ministro Sérgio Cuquina, que teve a gestão marcada pelo fortalecimento do papel institucional da ouvidoria e pelo aumento da participação do cidadão por meio dos diversos canais de comunicação oferecidos pelo tribunal. Na gestão do ministro Sérgio Cuquina, a ouvidoria recebeu mais de 4.300 manifestações. A grande maioria, mais de 3.500, feitas por cidadãos em geral. Em segundo lugar, ficaram as demandas de advogados, seguidas de partes em processos e servidores do tribunal. São pedidos de acesso à informação, acompanhamento processual, consultas institucionais e informação sobre o processo eletrônico. Foi um ano de transformações. Vossas Excelências, Srs. Ministros, Sras. Ministras, receberam ou estarão recebendo um relatório com as atividades desenvolvidas ao longo desses últimos meses. Foi um período de transformações, sobretudo, ministro Moura, no âmbito normativo. Nós tivemos oportunidade, de ano passado, assistir à aprovação da resolução número 9, que redesenhou a ouvidoria em nível interno. Como ouvidor do STJ, o ministro Moura Ribeiro falou da responsabilidade do cargo e da expectativa para os próximos 12 meses de trabalho. Sei da responsabilidade do cargo da ouvidoria. Não tenho mais minha dúvida que ele é a transparência, o elo de ligação do jurisdicionado com o Tribunal de Cidadania. Esse é o mote maior da ouvidoria, que foi criado em 2004, mas só agora, mais recentemente, é que teve esse impulso com a nomeação de ouvidores em razão das recomendações do CNJ. Temos mais uma nova agora que acabou de ser feita, o ministro Coquina acabou de falar. É atender e atender bem, não é? Esse aqui é o grande destaque que a gente pode fazer aqui na ouvidoria. Atender e atender com qualidade. Legenda Adriana Zanotto